Música Começando mais um vídeo aqui pro canal Você aí de casa seja muito bem vindo aqui no nosso canal As Aventuras de ZVK O vídeo de hoje é uma collab entre amigas E o canal que me convidou, gente, foi o canal da Fábio Bueno Soares Oliveira Quem vai estar participando dessa collab também é a nossa amiga lá do cantinho Artes da Tati, coisas simples de fazer E eu aqui do canal As Aventuras de ZVK Vem comigo porque eu vou mostrar, gente, o que eu comprei pra estar montando meu cantinho Porque essa aqui é a minha primeira collab E é o meu primeiro cantinho também do café, gente Eu só tinha garrafa, xícara no armário E era só isso, né? Mas também não deu pra comprar muita coisa Porque tava sem dinheiro, gente Tô sem dinheiro, não recebi ainda Mas eu consegui comprar algumas coisinhas aqui E esse cantinho do café florido vai ficar muito bonito Vamos lá comigo Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Pessoal, eu fui até a Casa China Olha só, gastei 93 reais e um centavo Comprei tudo isso aqui Eu vou mostrar pra vocês Comprei esses stickers aqui, né? Vou ver o que eu posso estar fazendo com eles Câmera também embaçada Aqui, resolveu Comprei também, gente, algumas florzinhas Os vazinhos pra estar colocando Comprei aqui um açucareiro de plástico Paguei 9,90 no açucareiro Comprei isso aqui, ó, pra cor Vou pôr umas paçoquinhas que eu comprei Ou bolachinha, algo do tipo Comprei, gente, essas Bobonieri Uh, nome difícil de falar Olha só, comprei duas E comprei esses vazinhos, gente Comprei vários vazinhos desses Cada um de uma cor Pra ficar bem bonito, colorido Vou começar a montar o meu cantinho agora, gente O meu cantinho O meu primeiro cantinho do café Vou começar a montar Vou ali na minha cozinha Mostrar pra vocês Olha aqui, tô entrando aqui na minha cozinha Tá tudo bonitinho, limpinha Olha só Sejam bem-vindos E aqui, gente, eu vou montar O meu cantinho do café, ó Comprei aqui essa plaquinha também, né? Cantinho do café E eu já até improvisei aqui uma bandeja Mas eu vou começar agora a decorar E fazer a arrumação, gente Tá tudo aqui, assim, meio perdido Mas fica comigo nesse vídeo Deixa seu gostei aqui pra tá nos ajudando Pessoal, assim que vocês terminar De assistir aqui este vídeo Corra lá no cantinho das amigas, né? No cantinho da Fábio Bueno Soares Oliveira E também no cantinho Artes da Tati Coisas Simples de Fazer Eu vou deixar aqui o link do canal delas Na descrição deste vídeo Então é só clicar, gente Vocês vão cair direto lá no cantinho delas, né? Fica comigo nesse vídeo, né? Não sai agora desse vídeo Espero terminar esse vídeo Pra depois você estar correndo lá, né? Assistindo o vídeo das amigas E deixando seu comentário também Já lavei tudo, pessoal Já tá tudo aqui limpinho Olha que coisa mais linda Essa bombom BNR Não sei nem falar o nome Meu Deus amado Olha as florzinhas Que bonito O açucareiro, gente Que fofinho Que fofinho Vem com a colherzinha Olha só Que graça Esse açucareiro Agora eu vou começar A montar, gente O cantinho Do café Florido Florido Música 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 Pessoal Agora eu vou mostrar O resultado Do meu cantinho Do café Pra vocês Eu espero que vocês gostem Gente Ficou bem fofinho Bem a nossa cara Sabe? Bem as cores Aqui do canal Ficou bem lindo mesmo Vou mostrar pra vocês Como que ficou É simples Mas bem aconchegante Vocês vão gostar Coloquei aqui Gente Essas duas xícaras Essas xícaras Eu ganhei de presente Em 2014 Elas são pintadas À mão Gente Olha só Que coisa mais linda Tem até ali Artemista 2014 O ano que foi pintado Comprei esses vasinhos De flores Pra colocar aqui Já com o cantinho De café É florido Ali tá Minha garrafa De café A tampa Criou perna Não sei onde foi parar Comprei aqui Gente Cantinho do café Esses stickers Pra dar aquela alegria Aqui no meu cantinho Colei aqui Esses stickers Olha só Coloquei duas xícaras Com colherzinha Aqui tem esse vasinho De flor Olha só Que coisinha Mais linda O meu açucareiro Tá ali Nesse potinho Aqui eu coloquei Bis Café combina Com chocolate Aqui tem biscoitinho Pra quem quiser Se servir Aqui gente Eu coloquei Aqui ó Nesse pote aqui Café Aqui o nescau Das meninas O leite Que não pode faltar O leite Eu gosto de tomar Tanto com café E elas gostam De nescau Aqui tem o nescafé Gente Eu tô tomando Agora nescafé Esse iguaçu É muito bom Super recomendo E o chazinho Porque as vezes A noite Eu gosto De tomar um chazinho Tá aqui A caixinha de chá E gente Olha só Esse outro vasinho Aqui Olha que flor Mais bonita Do mundo E as paçoquinhas Quem é que Não ama paçoca Então eu comprei Esse potinho Cheio de folhinha Coisa mais linda Coloquei as paçoquinhas Dá pra pôr bala Dá pra pôr biscoitinho Pra servir Pra visita E olha aqui Esse outro vasinho Gente Como É os outros Olha só Eu achei muito lindo Esse detalhe aqui Desse vasinho Todos eles Tem esse detalhezinho Aí eu comprei Essas florzinhas Pra tá Dando aquele charme A mais E esse foi O meu cantinho De café Eu espero Que vocês tenham gostado Olha só Cantinho de café Esse é meu primeiro Cantinho de café Improvisado Meu cantinho De café Florido E olha só Tava um verdadeiro Jardim aqui Meu Deus Olha só Que lindo Gente O meu cantinho De café Vai ficar aí Por alguns Tempo Até eu conseguir Gente Montar o meu Cantinho de café Do jeitinho Que eu quero Que vai ser ali Na sala Mas por enquanto Vai ficar improvisado Aqui Na cozinha Que já fica aqui Perto do fogão Já tô esquentando água Ali pra Fazer o meu Nescafé E gente Eu vou tomar Meu Nescafé Daqui a pouco Eu vou mostrar Pra vocês E já vou Despedir de vocês Né Vim aqui Finalizar o vídeo Com vocês Tomando meu Cafézinho Né Meu cafézinho Com leite O vídeo De hoje Foi esse Eu espero Que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa muito Gostei Aqui pra nós Se inscreva No canal Se não for Inscrito Deixa o seu Comentar aqui Falando o que Vocês acharam Do nosso cantinho E gente Agora vocês Podem ir lá Visitar o cantinho Da amiga Fábio Bueno Soares Oliveira Vou deixar o link Do canal dela Na descrição Desse vídeo E também O canal Da amiga Artes Da Tati Coisas Simples De fazer Vocês podem Estar visitando O canal Delas Que elas Também Estão Participando Dessa Collab Então Ficam Todos Com um Super Beijo Um abraço Beijo Vocês No próximo Vídeo Fui